Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Mônica de Siqueira Duta Pinto, coordenadora de Assuntos Legislativos do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.033, de 2021. Da senhora Ludmila Espanol, Galeri, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 10.122, 10.124, 10.125, 10.129, 10.130, 10.131, 10.132, 10.143, 10.146 e 10.208, 10.143, 10.208, 10.151. Da senhora Ana Paula Costa Valfarjado, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, prestando informações relativas aos requerimentos nº 10.127, 10.142, 10.143, 10.209, 201. da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 10.130, de 2021. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 3.123, de 2015, em turno único, do qual, como relator, o deputado Gustavo Santana, e ainda do projeto de lei número 4.432, de 2019, em turno único, da qual avoca para si a relatoria. Passe a primeira fase da ordem do dia que cumpre a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento para retirada de pauta do projeto de lei número 623, de 2019. Requerimento de nossa autoria, como vota o deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bernardo Mucida. Como vota o deputado Leilando Pimenta. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bernardo Mucida. Pode sim, presidente. Retirar de pauta o projeto de lei número 623, de 2019. Sobre a mesa, o projeto de lei número 956, de 2015, que dispõe sobre o comércio ilegal de madeiras no Estado e da outras providências. Projeto de autoria, deputado Gustavo Santana, Gustavo Valadares, relatoria, deputado Noraldino Júnior. Passa a fazer a leitura do relatório. O projeto de lei em análise prevê que estabelecimentos comerciais e industriais que venderem ou utilizarem madeiras extraídas ilegalmente tenham seus cadastros como pessoa jurídica, cancelados pela Secretaria de Estado da Fazenda. A Comissão de Constituição e Justiça, quando de sua análise preliminar, entendeu que o projeto deveria se adequar à sistemática sancionatória da existente, sem, contudo, alterar seu escopo original. Por essa razão, apresentou o substitutivo número 1, a fim de adequar o projeto à lei número 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, o que foi feito por meio da inclusão da possibilidade de suspensão ou cancelamento da inscrição do contribuinte nos casos de aquisição, comercialização, distribuição, transporte ou estocagem de madeira extraída ilegalmente das florestas brasileiras. Além disso, determinou que não será concedida inscrição cadastral pela repartição fazendária à pessoa jurídica cujo sócio ou dirigente tiver sido condenado no período de cinco anos contada a data em que transitar em julgada a sentença condenatória por crimes contra a flora. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 956, de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto de lei, o parecer, não há oradores inscritos. Em votação, como vota o deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bernardo Mucida? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Neilando Pimenta? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Três votos favoráveis ao projeto. Está aprovado. Peço desculpa que o deputado Neilando Pimenta, que o deputado Neilando Pimenta está junto conosco, mas como no bloco já tem representante aqui e não foi lido, o deputado Neilando Pimenta não tem voto vado, a não ser que haja aqui a substituição. Mas agradeço ao deputado Neilando Pimenta pela presença, pela participação. Bernardo Mucida tem o voto válido nessa reunião. Passamos ao projeto de lei número 2.251, de 2015, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas que atuam na venda e instalação de vidros automotivos pela destinação final ou reciclagem desses produtos. Autor, deputado Filipe Thier, relator, a relatoria na ausência do relator Gil Pereira, redistribuiu a matéria e avoco para a minha relatoria e passo a fazer a leitura do relatório. O projeto de lei em tela pretende que as empresas situadas no Estado que tenham como atividade a venda e instalação de vidros automotivos fiquem responsáveis pela destinação final ou reciclagem desses produtos. Para tanto, deve observar a legislação ambiental de saúde e segurança pública e se responsabilizar pelo processo de manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento e tratamento desses produtos, de modo a não provocar impacto ao meio ambiente. Dispõe ainda a proposição que as empresas que atuem nesse setor passam a executar o serviço de reciclagem ou de destinação final diretamente ou por meio de outras empresas especializadas, mas que devem comprovar a qualquer tempo a destinação dada aos materiais. O projeto proíbe o despejo ou lançamento de vidros automotivos no lixo doméstico, comercial, hospitalar e industrial. A sua disposição a ser aberto em mananciais, em suas áreas de drenagem ou em locais assemelhados e inadequados, sejam áreas urbanas ou rurais. Em caso de descumprimento, prevê a aplicação da multa no valor de mil fengs no Estado. A nosso ver, a proposição dispõe em outras palavras sobre a implementação de logística reversa para os vidros automotivos, isto é, aqueles que serão descartados por estados defeituosos ou quebrados. Lembramos, contudo, que a logística reversa já está definida no inciso... no inciso 14º do artigo 4º da Política Estadual de Resíduos Sólidos, a Lei nº 18.031, de 2009, como conjunto de ações e procedimentos destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados em seu próprio ciclo produtivo ou de outros produtos. Nesta norma, há uma sessão dedicada unicamente ao tema, artigo 25 a 27, com objetivos e atribuições ao consumidor, ao titular do serviço público de limpeza e manejo de resíduos sólidos, ao fabricante, ao importador, aos revendedores, aos comerciantes, e aos distribuidores dos produtos. Por razões expostas, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 2.251, de 2015. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, não há, se a discussão passa à votação. O parecer é pela rejeição do projeto. Como vota o deputado Leandro Genaro. Deputado Bernardo Mucida. Como vota o deputado Bernardo Mucida. Presidente, eu acompanho o parecer, voto pela rejeição, a favor do parecer. Como vota o deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Deputado Leandro Genaro, vota com o relator. Voto a favor do parecer. Deputado Noraldino também vota a favor do parecer pela rejeição do projeto. Está rejeitado o projeto de lei nº 2.251, está aprovado o parecer, pela rejeição do projeto. Projeto de lei nº 3.319, de 2016, que acrescenta para o artigo 8º da lei nº 3.796, de 20 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado. A autoria é o deputado Ione Pereiro. Relator, deputado Leandro Genaro. Indago, relator, se ele está em condições de fazer a leitura do seu parecer. Senhor presidente, deputados, na verdade, eu vou fazer a leitura de um requerimento para baixar a proposição de diligência para a manifestação da CEMAD e CEPLAG em virtude da complexidade da matéria. Então, passo agora a leitura deste requerimento, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Deputado, que esse que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.319, barra 2016, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que acrescenta o parágrafo ao artigo 8º da lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos das atividades geradoras de resíduos perigosos do Estado, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que se manifeste sobre as seguintes questões. Primeira, qual é a viabilidade operacional e econômico-financeira da implementação de monitoramento contínuo e, em tempo real, da incineração de resíduos perigosos no Estado, a que se refere o projeto, que pretende obrigar as unidades receptoras de resíduos perigosos a manter um sistema de transmissão online do monitoramento de incineração junto ao órgão fiscalizador desta secretaria? Segundo, como a proposição em análise poderia se enquadrar na política de resíduos perigosos em curso? E, finalmente, terceiro, qual é a visão desta secretaria a norma mais apropriada para acolher a matéria Lei 13.796 de 2000 ou Lei 18.031 de 2009? A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que se manifeste sobre a viabilidade, o impacto financeiro da proposição. Este é o requerimento, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado. Leandro Genaro. Aproveito aqui para ressaltar a participação, o empenho do deputado Leandro Genaro nessa comissão, um grande colega, um grande parlamentar, um grande defensor do meio ambiente. Deputado, parabéns pelo seu trabalho, tenho acompanhado aqui, e o trabalho de V. Exª tem sido aí uma referência para todos nós, deputados, pautado na ética, na transparência, na lealdade, na amizade, na coerência. Então, V. Exª tem feito uma história muito bonita nesse parlamento. Não diferente aqui o deputado Bernardo Mucida, um deputado que tem a sua frequência constante aqui, a sua presença constante aqui nessa comissão comissão de meio ambiente. Deputado Bernardo Mucida, eu quero fazer esse agradecimento aqui à V. Exª por sempre estar aqui colocando o seu posicionamento, colocando aqui, representando aqui os seus eleitores. V. Exª tem o respeito dessa comissão, o respeito desse parlamentar e o apreço desse parlamentar pelo mandato de V. Exª também muito pautado na coerência, na correição, na ética, na lealdade. Então, muito obrigado V. Exª e o deputado Bernardo Mucida que está aqui sempre presente nessa comissão. Não poderia deixar de ressaltar aqui, Bernardo Mucida, o seu trabalho e o seu empenho, representando muito bem os seus eleitores. Se eu fosse eleitor de V. Exª, mas eu não sou, teria orgulho do voto que dei, que teria dado. Eu vou colocar em votação aqui o requerimento para baixar em diligência o projeto de lei número 3319 de 2016. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão. Os deputados que não concordem. Os deputados que não concordem manifestam-se ao microfone, como não tem nenhum deputado contrário, está aprovado a diligência do projeto de lei número 3319 de 2016. Esse projeto, o senhor Santana não está aqui, o senhor pode avocar e pedir prazo ou redistribuir para qualquer um dos deputados. Obrigada. Obrigada. O projeto de lei número 294 de 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transportes rodoviários intermunicipal e metropolitana de passageiros instalarem recipientes coletores de lixo no interior dos veículos acompanhados de mensagens educativas para a conscientização dos usuários sobre a preservação ambiental. Autor, deputado Arlen Santiago, relator, deputado Gustavo Santana, na ausência do deputado Gustavo Santana, avoco para mim a relatoria e passo a fazer a leitura do relatório. O projeto de lei em tela pretende obrigar as empresas concessionárias de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros a instalar recipientes e coletores de lixo no interior dos veículos acompanhados de mensagens educativas para a conscientização dos usuários sobre a preservação ambiental. O autor justifica a apresentação da proposta com o argumento de que a ausência desses equipamentos favorece... a que os resíduos trazidos pelos usuários sejam despejados no interior do ônibus ou no meio ambiente. Ele ressalta os malefícios dessa atitude e sua ilegalidade de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 294 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. substitutivo número 2 dispõe sobre a instalação de recipientes coletores de resíduos sólidos e a reserva de espaço para divulgação de mensagens de interesse público no interior de veículos e de transporte coletivo intermunicipal e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º os contratos de concessão de serviços de transporte intermunicipal incluirão cláusas que torne obrigatório no interior dos veículos a instalação de recipientes coletores de resíduos sólidos e a reserva de espaço para divulgação de mensagens pelo poder público sobre pessoas desaparecidas a importância da preservação do meio ambiente e outras mensagens de interesse público. Artigo 2 fica revogada a lei número 15.026 de 19 de janeiro de 2004. Em discussão parecer encerrada a discussão em votação como vota o deputado Leandro Genardi Voto sim senhor presidente Como vota o deputado Bernardo Mucida Voto sim presidente sem antes gostaria só de agradecer pelas palavras de energia e ao mandato o trabalho que nós estamos fazendo e dizer que admiração e recife do Rio obrigado mais uma vez e voto sim no projeto ao parecer Muito obrigado deputado as palavras proferidas por esse presidente são palavras que correspondem à realidade não poder deixar de fazer essa justiça ao mandato de vossa excelência na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Deputado Noraldino vota sim aprovado ou parecer Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário Projeto de Lei 462 de 2019 que declara de utilidade pública Associação Amiga dos Animais de Guaxupé com sede no município de Guaxupé de autoria Antônio Carlos Arantes é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais é porque houve uma falha no sistema então não foi publicado o parecer é por isso que está sendo retirado de pauta nesta reunião Projeto de Lei número 3.123 de 2015 em turno 1 que declara de utilidade pública a Associação Brigada Vida Planetária em Defesa do Meio Ambiente concede no município de Belo Horizonte de autoria deste deputado por se tratar de projeto de lei de minha autoria passa a presidência ao deputado Leandro Genaro para conduzir a apreciação da matéria com a palavra o deputado Leandro Genaro senhor presidente deputado Oraldino Júnior também quero aqui agradecer a deferência de vossa excelência em relação ao nosso mandato e reconhecer também o trabalho que vossa excelência vem realizando na Assembleia Legislativa começamos juntos no mandato passado e tenho certeza que vamos continuar durante alguns anos ainda Deus é quem sabe juntos trabalhando não só aqui pelo meio ambiente mas também em relação a pautas aí importantes para o nosso estado bom dando prosseguimento a apreciação do projeto de lei número 3.123 barra 2015 em turno único de autoria do deputado Oraldino Júnior o relator do projeto deputado Gustavo Santana opinou pela aprovação da matéria com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o projeto não havendo quem queira discutir cerra essa discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal salvo a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça como vota deputado Bernardo Mucida voto sim presidente como vota deputado Noraldino Júnior voto sim senhor presidente deputado Andeanaro vota sim aprovado aprovado o projeto em votação emenda número 1 da comissão de constituição e justiça como vota deputado Bernardo Mucida voto sim presidente voto sim deputado Noraldino Júnior voto sim presidente deputado Leandro de Anaro vota sim aprovado o projeto com a emenda número 1 devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior muito obrigado meu caro colega deputado Leandro de Anaro pelas palavras Recife que é verdadeira eu indago aos membros se podemos fazer a votação em bloco das matérias pautadas aí podendo aí o deputado destacar qualquer matéria que for do seu interesse eu indago aí o deputado Leandro de Anaro se podemos pautar as matérias em bloco de acordo senhor presidente deputado Bernardo Mucida concorda de acordo presidente eu passo a fazer a leitura em bloco dos requerimentos requerimento de autoria deputada Leninha requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas e a SEMAD e a Secretaria de Cultura SECUT e a Secretaria de Governo pedido de providências para a utilização dos meios técnicos fitossanitários operacionais científicos apropriados à manutenção conservação e preservação da integridade física da amendoeira que se encontra na rua Elza Morão nas imediações do bar Lambari na beira do rio Jequitinhonha no bairro Santo Antônio no município de Jequitinhonha requerimento número 10.320 de 2022 autoria deputado Gil Pereira requer que seja formulado voto de congratulações com a coronel PM Graciele Rodrigo Santos por assumir o comando de policiamento de meio ambiente do Estado de Minas Gerais requerimento de autoria da Comissão de Administração Pública de número 10.609 de 2022 requer que seja encaminhada a Senado pedido de providências para que determine a paralisação imediata das obras iniciadas no mês de julho de 2021 voltadas para promover o altinhamento da barragemagem de contenção de rejeito da mineração Santa Bárbara integrante do complexo Minas do Pau Branco em Brumadinho devendo o Estado de Minas Gerais adotar todas as medidas administrativas cabíveis para assegurar a paralisação da obra até que seja apresentado o estudo prévio de impacto ambiental no curso de licenciamento ambiental com a obtenção de autorização do órgão público ambiental requerimento número 10.621 de 2022 de autoria deputado Sargento Rodrigues requer que seja formulado voto de congratulações com os policiais rodoviários federais que participaram da ação que resultou no resgate do cachorrinho pertencente a uma família que sofreu grave acidente de carro na rodovia Fernão Dias na altura de Carmópolis de Minas na região centro-oeste do Estado um dia antes do Natal de 2021 e que estava fazendo muita falta para as duas únicas meninas que foram recatadas com vida na tragédia requerimento número 10.695 de 2022 de autoria da comissão de administração pública requer que seja encaminhada a SEMAD pedido de providência para que realize com urgência a fiscalização dos trabalhos realizados pela Valorec Mineração da Barragem Santa Barba integrante na mina do Pau Banco localizado no distrito de Piedade para o Peba requerimento número 10.702 de 2022 requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Brumadinho pedido de providência para a realização de análise das águas dos corvos de Joar Pau Branco Carrapato e Cachoeirinha localizado no distrito de Piedade para o Peba nesse município requerimento número 10.703 de 2022 requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM pedido de providência para a realização das análises de águas dos corvos do Joar Pau Branco Carrapato e Cachoeirinha localizado no distrito de Piedade do Paraupeba no município de Brumadinho lidos requerimentos se algum deputado quiser destacar algum desses requerimentos pode fazer o destaque não há destaque a ser realizado em votação os requerimentos como opina deputado Leandro Genaro voto sim senhor presidente como opina deputado Bernardo Mucida voto sim senhor presidente deputado Noraldino vota sim estão aprovados os requerimentos sobre a mesa só um minuto o requerimento da sobre a mesa os pareceres de relação final dos projetos de leis número 2.162 de 2020 e 2.985 de 2021 em discussão os pareceres em certa discussão em votação os pareceres os deputados e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovados os pareceres de redação final passa a terceira fase do dia que compreende recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão passa a presidência ao deputado Leandro Genaro para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria com a palavra deputado Leandro Genaro passa a palavra ao deputado Haroldino Júnior para a leitura de requerimentos de sua autoria primeiro requerimento requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade da criação de instrumentos mais rígidos que promova maior proteção ao meio ambiente através da revisão da resolução conjunta CEMAD número 3.102 de 26 de outubro de 2021 que dispõe sobre os processos de autorização de intervenção ambiental no âmbito do estado de Minas Gerais eu chamo a atenção deputado Leandro Genaro deputado Bernardo Mucida essa resolução é uma resolução muito importante nós acreditamos que ela pode ter um pouco mais de rigidez para aprimoramento da preservação ambiental no estado é uma resolução que tem trazido grandes discussões por parte do setor do agronegócio da agricultura e eu acho que eu acredito que é importante nós nos mobilizarmos para tornar um pouco mais rígido é um instrumento muito importante foi muito bem elaborado mas essa comissão e esse presidente acredita que com o apoio dos colegas nós podemos aprimorar um pouco mais esta resolução para que nós possamos ter mais rigidez e com isso um maior controle e uma maior preservação ambiental nós vale lembrar que o o estado de Minas Gerais historicamente vem sido vem tendo destaque no índice de desmatamento no estado de Minas Gerais então nós acreditamos que tornar essa resolução um pouco mais rígida como acontece em outros estados que tem mais rigidez nas autorizações de intervenção ambiental vai contribuir para que nós possamos diminuir o índice de desmatamento no estado então peço a vossas excelências o apoio nesse processo que vai iniciar nessa comissão requerimento outro requerimento requer que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente e ao IEF pedido de providência para que seja alterada a resolução conjunta número 3.102 de outubro de 2021 que dispõe sobre o processo de autorização ambiental no âmbito do estado de Minas Gerais e da outra presidência para que a formalização dos processos para intervenção ambiental relativa à supressão à vegetação nativa para o uso alternativo do solo exige a apresentação de projetos de intervenção ambiental com inventário floressal qualitativo e quantitativo das áreas de supressão acompanhada de ART para as áreas iguais ou superiores a 5 hectares tornando mais rigoroso o processo já regulado pelo artigo 14 da resolução outro requerimento o deputado requer que seja encaminhado a SEMAD pedido de providência para que sejam declarados como projetos prioritários conforme previsto no acordo judicial firmado com a Vale anexo 1.4 as ações em anexas encaminhadas por escolha da comunidade atingida primeira 10 é a criação e implementação de novas unidades de conservação estadual conectando o parque rola-moço e a área de proteção especial APA Rio Manso através da RPPN de Jangada recomposição de matos ciliares inascentes previsto no Aflora Brumadinho elaboração e implementação de programa contra tráfego e atropelamento de animais silvestres pelo prazo de cinco anos de cinco anos em todos os municípios atingidos contemplando capacitação anual dos professores criação e exclusão de material didático para os professores e alunos criação e execução de campanha informativa através dos meios de comunicação implantação do centro de recebimento triagem abrigamento de cassação e encaminhamento para animais para adoção de animais domésticos e transformação da AP Rio Manso em monumento natural lido lido os requerimentos senhor presidente em votação os requerimentos como vota o deputado Bernardo Mucida voto sim senhor presidente como vota deputado Noraldino Júnior voto sim presidente deputado Leandro Janaro vota sim devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior sobre a mesa requerimentos oriundo plano de trabalho do fiscaliza mais 2022 quero passar para os deputados que uma decisão acertada do presidente dessa casa instituiu o plano de trabalho o projeto fiscaliza mais na assembleia legislativa uma ação muito importante que traz assim a aproximação uma maior aproximação dos temas específicos e que mais necessita de uma de um acompanhamento dessa dessa assembleia essa comissão definiu o tema para o assembleia fiscaliza mais o objetivo geral seria acompanhar as ações executadas pelo estado para a mitigação das mudanças climáticas tivemos tivemos o ano passado a COP26 o estado aderiu ao programa registro zero e com isso o estado no ano de 2022 estará desenvolvendo o plano de mudanças climáticas no estado então os objetivos específicos do assembleia fiscaliza mais serão acompanhar o desmatamento total no estado de minas gerais acompanhar a área impactada por autorização de intervenção ambiental acompanhar a área destinada a restauração recuperação ou área com restauração recuperação iniciada temos como base a execução da ação 4276 recuperação ambiental no âmbito do programa 104 proteção das áreas ambientalmente conserváveis a fauna e a biodiversidade florestal no PPAG 2020-2023 para o exercício 2022 executado pelo Instituto Estadual de Floresta e quarto acompanhar a elaboração do plano de ação climática que está sendo coordenada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente os resultados esperados e indicadores relatório do tema objeto do fiscaliza mais na comissão contendo evolução do desmatamento no estado área em hectare o indicador seria o desmatamento total no estado de Minas Gerais área em hectare a fonte seria a SEMAD as imagens via as imagens satélites e a periodocidade seria bimestral a outra é a evolução da área impactada por autorização de intervenção ambiental o indicador seria área impactada por autorização ambiental a fonte seria a SEMAD com periodicidade mensal a outra evolução da área destinada a restauração e recuperação ou área com restauração e recuperação iniciada o indicador seria as áreas recuperadas e a fonte também a SEMAD com periodicidade bimestral a outra evolução da elaboração do plano de ação climática o indicador nós estamos definindo seria acompanhado esse plano de ação seria acompanhado pela comissão e a periodicidade seria também definida será definida pela comissão então os requerimentos a serem aprovados são os seguintes requerimentos primeiro requerimento pedido de informação a SEMAD sobre o índice de desmatamento total registrado no estado obtidos por meio de imagens satélites pelo instituto estadual de floresta e posteriormente fiscalizados pela SEMAD em parceria com a polícia militar do estado de minas gerais e que esses dados e informações sejam repassados bimestralmente a extra comissão outro pedido de informações ao instituto estadual de floresta sobre a área impactada por autorização de intervenção ambiental no estado e que esses dados e informações sejam repassados mensalmente outro requerimento pedido de informação ao IEF sobre a área destinada a restauração e recuperação ou área com restauração e recuperação iniciada tendo como base a execução da ação 4276 recuperação ambiental no âmbito do programa 104 proteção das áreas ambientalmente conserváveis a fauna e a biodiversidade florestal do PPAG 2020-2023 para o exercício de 2022 e que esses dados e informações sejam repassados bimestralmente e pedido de informações à fundação estadual de meio ambiente sobre o status de elaboração do plano de ação climática do estado e que esses dados e informações sejam repassados mensalmente outra a realização de audiência pública para debater a emissão de carbono a partir dos índices de desmatamentos totais registrados no estado e seu impacto na emissão total outro requerimento que seja realizado audiência para apresentação do índice mineiro de vulnerabilidade climática e discussão de sua adoção com política de estado e referencial para acompanhamento do enfrentamento das mudanças climáticas no território mineiro outro requerimento realização de audiência pública para debater a eficácia das ações de fiscalização no estado no índice de desmatamento ilegal seus avanços e desafios e a outra é a realização de audiência pública para debater a elaboração do plano de ação climática no estado os requerimentos tem autoria dos deputados Noraldino Júnior deputado Gil Pereira deputado Oswaldo Lopes e deputado Leandro Genaro e o deputado Gustavo Santana também em votação os requerimentos como vota deputado Leandro Genaro voto sim senhor presidente como vota deputado Bernardo Mucida voto sim senhor presidente estão aprovados os requerimentos eu deixo aberto aqui aos deputados desta comissão ao deputado sempre presente na comissão de meio ambiente deputado Bernardo Mucida para que possa eu vou pedir a comissão de meio ambiente assessoria da comissão para que possa enviar para o e-mail de todos os deputados incluir o deputado Bernardo Mucida sobre o tema o plano de trabalho em relação ao Assembleia Fiscaliza Mais para que os deputados possam também fazer essa análise e apresentar qualquer requerimento que visa o trabalho do Assembleia Fiscaliza Mais que é um trabalho muito importante que será desenvolvido por essa comissão ao longo do ano de 2022 então eu peço aqui para que seja enviado ao e-mail de todos os deputados e incluir aqui o nosso deputado Bernardo Mucida suplente desta comissão e muito atuante no trabalho da comissão de meio ambiente os e-mails já foram enviados só falta o Bernardo Mucida que vai ser enviado os e-mails já foram enviados e o deputado só vai ser incluído agora o deputado Bernardo Mucida o e-mail será enviado hoje eu peço aí o deputado essas contribuições deputado Bernardo Mucida tem sido muito atuante na área de meio ambiente então suas contribuições deputado Bernardo Mucida serão muito bem-vindas para aprimorar a nossa discussão nesse tema tão relevante que é o tema de mudanças climáticas eu informo aqui aos deputados a audiência pública no dia 31 à tarde na próxima quinta-feira a audiência pública vai debater a regularidade da exploração do minério de minério pela Valorec atuante no complexo situado na mina Pau Branco na região de Nova Lima na qual houve o deslocamento da pilha de rejeito a seco Cachoeiria e o transbordamento do dique de contenção de sedimentos lisa no dia 8 de janeiro deste ano causando muitos prejuízos ao meio ambiente a fim de contribuir com apuração por essa comissão em parceria com as autoridades competentes das gravíssimas denúncias de irregularidade na atuação da referida empresa nesta reunião a comissão irá convidar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a ANM a Polícia Federal a Polícia Civil o Ministério Público Estadual o Ministério Público Federal e também está aberta aqui para os deputados que que integram a esta comissão ao deputado Bernardo Mocida para que se de interesse for incluir na lista de convidados outras pessoas que possam contribuir com essa importante discussão lembrando que nós teremos também já tem uma audiência pública aprovada por essa comissão para que nós possamos discutir a destinação dos rejeitos no Estado de Minas Gerais nós aprovamos a lei Mar de Lamas nunca mais eu já falei várias vezes deputado Bernardo Mocida deputado Leandro Genaro eu eu acredito que nós precisamos aprimorar uma vez que aprimorar regulamentar e trazer uma discussão muito técnica para que nós tenhamos a certeza de não estar no Estado de Minas Gerais construindo novas estruturas que no futuro poderão se trazer aí transtornos ao Estado eu fico com receio de nós estarmos aí sem a devida regulamentação construído novas bombas no Estado que daqui a 10 anos 20 anos quando essas estruturas estiverem aí com o volume astronômico de material possa trazer um risco como já aconteceu no Estado de Minas Gerais fato gravíssimo que aconteceu e chama a atenção e foi um fato que chamou a atenção do Estado inteiro e eu queria despertar essa visão para todos que foi o transbordamento do DIC da Valoreque lembrando que o o deslocamento da pilha de rejeito é o deslocamento da pilha de rejeito na lei Mar de Lamas nunca mais nós temos aí hoje o empilhamento de rejeito a seco como método seguro para a disposição dos rejeitos provenientes da extração de minério e nós tivemos em uma pilha com pouco volume e com pouco tempo de utilidade já o deslocamento de uma pilha que causou uma pilha pequena um pequeno deslocamento que já causou um transtorno enorme é fato e é indiscutível que nós temos um problema sério a ser tratado por esta comissão pelo governo do Estado por todas as instituições que tem a atribuição de atuar nessa área nós temos um problema seríssimo nós temos um deslocamento de uma pilha de rejeito então nós temos aí uma demonstração clara e indiscutível que nós tivemos um problema nós não podemos deputado Bernardo Mussi deputado Leandro Genaro nós não podemos admitir que eventos como esse como aconteceu lá na Valoreque a causa desse evento possa ser atribuída a eventos extremos climáticos eventos extremos climáticos nós temos a possibilidade de conviver com muitos eventos extremos climáticos a partir de agora todas as previsões anteriores e os estudos anteriores são estudos que os eventos já demonstraram a fragilidade desses estudos então nós temos que ter estruturas que suportem eventos extremos é claro e notório que essa estrutura essa estrutura ele teve o deslocamento imagine se a chuva tivesse continuado tivemos assim uma sorte que essa chuva não prolongou vale lembrar nós temos aqui um método de disposição de rejeito que é o alteamento de rejeito a seco era o método utilizado pela empresa que teve o deslocamento e causou esse prejuízo volto a dizer um pequeno deslocamento uma pilha com uma idade com pouco pouco tempo de empilhamento nós tivemos aí esse fato que é claro que nós temos aí um detalhe para ser discutido ou o sistema foi falho ou o empilhamento foi feito de forma errada faltou monitoramento nós não tínhamos instrumentos então para assegurar a segurança da estrutura porque deslocou aonde está o erro porque o fato é claro houve deslocamento de material em uma estrutura que foi definida como estrutura segura vale lembrar que estruturas como essas estão sendo construídas em todo canto do estado de Minas Gerais então esse fato é um fato isolado mas de extrema relevância para que chame a atenção de todas as autoridades para que nós possamos rediscutir e criar métodos mais seguros que dê a tranquilidade à população mineira evento grave junto com esse evento nós aí em toda fiscalização verificamos irregularidades cometidas pela empresa extração ilegal e processamento ilegal de minério estava acontecendo olha eu recebi um parecer da ANM que eu fiquei eu quero ver o parecer conclusivo eu fiquei assustado com o parecer eu fiquei assustado com o parecer gente imagem imagem é indiscutível nós recebemos aqui várias denúncias denúncias claras que merecem ações compatíveis com a denúncia que foi colocada que foi trazida mas denúncias com provas claras então nós esperamos rigidez nesse fato e que esse fato sirva de exemplo para que essa realidade não seja ou não seja a mesma realidade não esteja repetindo em outras áreas no estado de minas gerais então essa audiência pública será muito importante nós iremos convidar várias autoridades que eu tenho certeza tem muito a contribuir nessa audiência pública e essa audiência vai servir também de base para que nós possamos aí trazer em discussão esse tema em relação ao à disposição de rejeitos provenientes da mineração no estado de minas gerais tema de extrema importância deputados aqui que são deputados atuantes deputado leandro janal deputado bernardo mucido espero a presença de vossas excelências para contribuir com essa grande discussão no estado de minas gerais que será de extrema relevância para o aprimoramento dos trabalhos dessa comissão no estado de minas gerais eu indago aqui queria passar a palavra ao antes de finalizar essa reunião ao nosso querido deputado bernardo mucida deputado volto a dizer deputado bernardo mucida tem sido um grande parceiro dessa comissão sempre presente nas discussões ambientais do estado de minas gerais e é um deputado que foi uma revelação dessa assembleia legislativa reconhecido por todos os parlamentares por uma atuação brilhante pautado volto a dizer bernardo mucida na coerência na ética vossa excelência tem sido comentado em todos os cantos dessa casa como um deputado que veio contribuindo muito para os trabalhos dessa casa um deputado respeitado por todos os parlamentares um deputado que fez aqui já fez nesse pequeno tempo de mandato uma história bonita nesse parlamento então eu queria passar a palavra a vossa excelência antes de finalizar essa reunião com a palavra o deputado bernardo mucida presidente primeiro agradeço mais uma vez pela gentileza comigo quero parabenizar pela sua iniciativa de fato nós temos em minas gerais o grande desafio de conviver com a indústria da mineração e encontrar soluções para que essa indústria não seja agressiva ao meio ambiente que seja uma indústria que deixe um legado positivo para a sociedade onde ela atua que a gente tenha os territórios minerados que possam ser regenerados e que sobretudo a sociedade não fique refém de uma única atividade econômica é uma luta que nós temos levado nessa casa e eu tenho certeza da sua experiência e seu apoio é crucial então quero te parabenizar pela iniciativa dessa audiência realmente foi uma assim um evento que nos preocupou a todos da barragem do Valoreque do período de chuvas nós temos algumas barragens em Minas Gerais ainda no nível 3 de emergência então é fundamental que esta comissão ela permaneça atenta permaneça vigilante e nós eu aqui fico muito tranquilo saber da sua presidência saber que você tem sido um fiscal atuante nessa área e agradeço mais uma vez pela parceria e conte comigo em todas as ações de fiscalização de cobrança de acompanhamento sobretudo da indústria da mineração do Estado de Minas Muito obrigado deputado Bernardo Mucida deputado volto a dizer tem sido um grande apoio dessa comissão é isso deputado a gente toma muito cuidado aqui para não generalizar nós temos dentro das diversas categorias e não diferente na mineração empresas sérias empresas que preza pela segurança empresa pela segurança pelo meio ambiente por atuar trabalhando para que haja preservação ambiental entendo que é uma atividade que embora seja necessária é uma atividade que traz impacto ambiental mas nós temos aí empresas que querem trabalhar de forma correta e contribuem para que haja esse trabalho de forma coerente de forma correta sem infringir a legislação então nós temos nós não podemos deixar com que empresas que demonstram irregularidade que demonstram desprezo ao meio ambiente desprezo a legislação e que coloca o ganho financeiro acima de qualquer o objetivo do ganho financeiro acima de qualquer importância como aconteceu no caso da Valorec é indiscutível o deputado Bernardo Mussida que lá estava tendo extração ilegal de minério é a coisa mais absurda e por isso que eu queria a presença da ANM aqui porque é de extrema importância eles tiveram autorização para intervenção para a ampliação do alteamento de rejeito só que nessa área que ele teria a autorização era para que houvesse a supressão da vegetação e preparasse o terreno para que fosse alteado para que ele recebesse o alteamento do rejeito só que aproveitando as imagens mostram isso a empresa vai ser convidada vai estar aqui sendo convidada para poder dar o seu ponto de vista mas aproveitando da licença que foi dada de forma correta estavam lavrando minério retirando minério nessa área e a imagem é clara a imagem mostra um caminhão nessa área as máquinas retirando material nessa área e esse material a imagem não tem interrupção ela 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 começa na nas máquinas trabalhando nesse local no despejo desse material dentro do caminhão e segue o caminhão até a planta de beneficiamento e esse material foi colocado juntamente com todos os materiais que seriam beneficiados então eu queria assim eu não até agora eu não entendi eu espero que os trabalhos não foram concluídos até agora eu não eu não li nenhum relatório e eu queria ou eu sou ou eu estou equivocado e se eu o tiver eu queria que nessa reunião fosse apresentado porque que eu estaria equivocado porque esse material foi colocado junto com todo o material que foi beneficiado você tem alguma outra alguma outra prova de que ali estava sendo lavrado material de forma irregular e que esse material estava sendo levado para a planta de beneficiamento e que com isso deputado Bernardo Bucida é lógico se tinha uma licença para beneficiar um volume de material estava sendo beneficiado um volume maior porque se tinha licença para beneficiar um volume de material em uma determinada área estava sendo lavrado e beneficiado a volume de outras áreas nós temos também um aumento do rejeito disposto em pilha nas pilhas de rejeito nós tivemos um aumento de volume nós tivemos informação falsa sendo prestada para o órgão a informação falsa que aquele local seria utilizado apenas para aumento do altamento do empilhamento ampliação do empilhamento e lá estava lavrando não tem informação falsa eu queria entender isso não estou entendendo até agora aonde que tem o porquê que não foi colocado ainda que houve informação falsa deputado Bernardo então não é e se tiver qualquer outra denúncia a gente está aqui para apurar então qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver em passar alguma denúncia para a comissão de meio ambiente envia denúncia mas envia comprovas enviaram duas denúncias mas faltava documentação comprobatório então envia denúncia comprova porque essa comissão juntamente com parlamentares que tem interesse de atuar na área ambiental vai desenvolver o trabalho está aqui o deputado Bernardo Mucida manda o e-mail de Bernardo Mucida manda o requerimento para cá ou pela própria comissão mas é importante que as denúncias sejam apuradas com rigidez para que essa rigidez na apuração da denúncia possa inibir qualquer outra atividade semelhante praticada por outra empresa nós temos que ser rígido nós temos que ser rígido e mostrar que o Estado é rígido no combate às irregularidades para que isso não possa repetir e se é uma ação a fiscalização quando bem feita é uma ação direta na educação e na inibição de crimes ambientais então deputado Bernardo Mucida está aqui nosso parceiro vai estar junto conosco em todas as ações eu te agradeço deputado Bernardo Mucida mais uma vez pela sua contribuição nesse trabalho pergunto deputado Bernardo Mucida se ele quer fazer uso da palavra antes de encerrar então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a largura da ata e encerra os trabalhos bom dia a todos e aí 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 e aí